Esquina da Rua Alegre, na verdade, Rua Alegre ficou o comecinho da Avenida Dom Pedro II, divisa de São Caetano e Santo André. Chubarada deixou alagada a divisa aqui, a água que desceu a Rua Alegre acabou sendo muito forte para a quantidade de bueiros que tem. Os carros estão passando com uma certa dificuldade, ali no ponto mais baixo deve ser o que? Olha lá, tem um carro que vai tentar passar correndo ali, ele conseguiu, mas deve ter uns três palmos de água ali na divisa.